Nesta cena, e é por isso que não somente eu, como vejo aqui também meu colega de bancada, deputado Gilson Marques e tantos outros parlamentares de vários partidos diferentes, assinamos esse processo de impeachment. E pedimos agora à população brasileira todo o apoio já demonstrado por meio das redes sociais da forma mais presencial possível, povo na rua e impeachment do Lula, sem dúvida nenhuma. Povo na rua e impeachment do Lula, esse nós, eu e você, temos que nos preparar para esse momento. O momento vai chegar do povo na rua para o impeachment do Lula. Esse é o ingrediente que falta para o Lula cair. Povo na rua, fora Lula. Povo na rua para o impeachment do Lula. E eu explico todos os dias que temos que chegar a esse ponto aonde a oposição vai à rua. Oposição. Aí uma pessoa falou assim, mas Fábio, como que a gente vai à rua se nós fomos presos por estar na porta do quartel? A hora certa vai chegar. A hora certa. A hora certa é agora? Não. Você saberá. Nós saberemos. Juntos. Com liderança. Com estratégia. Grande mídia vai estar notificando oposição do governo. Aí você verá que esse movimento vai fazer o Lula cair. Até então, ele vai levar muita porrada. Mas só cai quando tivermos um movimento na rua. Ou o Lula cai ou a gente está ferrado. Porque ele vai para o tudo ou nada. Ele já deu as costas. Já disse, eu sou comunista. Ele vai para o comunista e vai atacar geral. Então, a gente vai precisar, sim. Ontem eu reparei um comentário de uma boçal que estava no comentário, dizendo o seguinte. Eu falei para as pessoas que nós temos que nos preparar porque a hora vai chegar para que nós, todos nós, possamos ir à rua. A rua para o fora Lula. A rua para o impeachment do Lula. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Dilma. Mas tem que ser na hora certa, no momento certo. A liderança vai decidir quando é esse momento. Certo? E aí a pessoa falou, ah, mas a gente não pode ir porque a gente vai ser tudo preso. Ou você é petista ou você está contaminado com o que é o Brasil hoje. A medocracia. O Brasil não é a democracia. O Brasil é a medocracia. Eles colocaram medo no povo brasileiro para que as pessoas fiquem apavoradas e não entendam. Se você está seguindo o meu canal e você sabe que a minha preocupação é com você. A prioridade é você no meu canal. Por isso que muitas vezes eu falo a verdade que me faz perder inscritos porque a prioridade minha é contigo. Então, ainda que eu venha perder inscritos, eu vou falar para você a verdade. Como eu falei para você, não ir para a porta dos quartéis. Perdi vários inscritos. Fui xingado, mas falei a verdade. A pessoa que seguiu o meu canal, a pessoa que me ouviu, está aí, está bem. Porque me deu ouvidos. E a mesma coisa. Quando eu falar para você vamos às ruas, é porque eu não vou botar você numa furada. Eu não vou falar para você ir para a rua numa armadilha. Quando eu falar é hora de ir para a rua, é porque a gente sabe que é a hora certa de ir para a rua. É que a gente sabe que ninguém vai ser preso. A gente sabe que ninguém vai... Porque o próprio STF vai concordar com a ida do povo para a rua. Porque é o globalismo. Vocês têm que abrir a cabeça e entender que isso é uma jogada de xadrez. A pessoa foi presa na porta do quartel porque naquele momento era contra os globalistas que estavam e contra os próprios comunistas. Por isso essas pessoas foram presas. Na próxima vez que nós formos às ruas, os globalistas estarão com a gente. Quem está com a coquinha vai estar com a gente. Entendeu? Ah, Fábio, mas eu não gosto dos globalistas. Eu também não. Mas, nesse momento, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí é a hora certa de ir para a rua. Essa hora vai chegar. E quando essa hora chegar, não tenha medo. Vá tranquilo. Vá tranquilo que vai dar certo. Ela falou assim... Ó, não dá ouvido a esse cara não, que ele mora nos Estados Unidos. É. Se tivesse me dado ouvido lá atrás, que eu não falei para não fazer as merda que fizeram, estaria dando certo. O próprio Bolsonaro voltou dos Estados Unidos. A primeira coisa que ele falou é que ele falou assim... Cara, estando lá fora, eu consegui ver o Brasil de uma maneira diferente. Obrigado, presidente. Abriu a mente de muito cabeça dura que tem no Brasil, que não entende que, às vezes, você precisa estar fora da piscina para poder ver o que está dentro da piscina. Porque, dentro da piscina, você não consegue ver direito. Às vezes, você tem que sair. Sai da piscina. Olha para ver onde estão as coisas lá dentro. Porque, às vezes, você não consegue ver porque você está ali do lado. Não dá para ver. É complicado. Não dá para ver onde estão as coisas lá dentro da piscina. Não dá para ver onde estão as coisas lá dentro da piscina. Não dá para ver onde estão as coisas lá dentro da piscina. Não dá para ver onde estão as coisas lá dentro da piscina. Então,